Mais uma vez chegou, assim, a grande festa de Rio Preto, o Rio Preto com Tribus Paulo. Rívia. Obrigado, Malu. Mas 22 anos, né? Como eu falei ali agora mesmo, não é dois anos, é 20 mais dois, né? Estou muito feliz de fazer uma festa para a família, que eu sempre falo, para a festa, como se eu estivesse fazendo para a minha família, para as pessoas, para os amigos, para o público, para a região. E poder ter, vamos falar assim, uma pitada de solidariedade, que é a quarta-feira, que esse ano, os 12 mil ingressos totalmente para o HB, que o hospital tem muita deficiência e tem muita entidade. Perguntaram para mim, por que você parou de ajudar as outras entidades? Porque as entidades menores, tem muita gente que ajuda. O HB, quase ninguém ajuda, porque acha que ele tem verba do Estado. E na realidade, eles me mostraram lá a verba, que o Estado vem cortando ano a ano. Na quarta-feira é para o HB, aí nós temos quinta, sexta, sábado, vamos contar a programação? Isso. Na quarta-feira, César Menotti, João Neto e Frederico, Daylara e mais alguns lá para o HB. Na quinta-feira, a gente abre com Simone Simara, DJ Larissa Lauro. Na sexta-feira, Henrique e Juliane, Mayara e Maraíza. No sábado, Marília Mendonça e Zezé de Camargo e Luciano, domingo, Gustavo Lima. O rodeio a partir de quinta, mas na quarta já vai ter o rodeio de touro também. A gente vai ter 20 montaristas, os touros de genética, então vai para as pessoas que às vezes vão na quarta, não vão no cirurgia, para assistir um pouquinho ali da parte de montarinha. Então, acho que a festa esse ano está bem completa, uma programação diferenciada, uma plástica diferenciada, vocês vão poder ver lá na hora. Isso que eu queria te perguntar, como é que pode, a estrutura já é linda, maravilhosa, todo ano, você conseguiu mudar um pouquinho ali? Conseguiu, Lívia? Conseguiu, é o trabalho árduo que ele faz, de um ano para o outro, pesquisando e sempre procurando novidades para trazer para o público. Conta o que tem de novo, então. A decoração, vocês vão ver, não dá para mim falar o que vocês vão ter que ver. Não precisa, tem que ir lá. A parte de divulgação de marca de patrocinadores LED vai estar mais bonita esse ano, a boate vai estar mais bonita, vai estar diferenciada, uma estrutura diferente. Então, com certeza, eu não vou falar muito, as pessoas têm que ir lá para ver que vai estar bem bonito. Então, boa festa para nós, né? Obrigada, Lívia, é um prazer te ver. E até o rodeio. Até o rodeio. Bom, e o Iguatemi Rio Preto, mais uma vez, recebe esta festa de lançamento. Eu estou aqui com o gerente do Iguatemi Rio Preto, o Paulo. Paulo, essa experiência aqui não tem preço, né? É fantástico, né, Malu? Eu acho que é uma super parceria nossa do Iguatemi com o Paulo Emílio. E é para ter experiência mesmo, então é para viver. Com um lançamento desse, o que a gente não pode esperar do rodeio, né? Vamos aproveitar que eu estou aqui hoje, vamos contar as novidades do Iguatemi? Malu, a gente tem sete lojas em obras. Olha só. É, então a gente tem algumas inaugurações agora em junho, julho e agosto, bem bombando. E temos mais uns três, quatro contratos aí saindo do fogo. Então, é, bastante coisa em moda, moda masculina, moda surfwear, então tem para todos os gostos. Então te convido, vem aqui no Iguatemi, comprar o teu ingresso para o Rio Preto, o Rodeo Contribus, já vê todas as novidades, janta por aqui porque vale a pena, né? Exatamente, vem passar o dia inteiro e compra o ingresso para o rodeio. Vem visitar, vem. Vem. Muitos parceiros para ajudar a fazer uma festa, porque uma festa grande não se faz sozinho, né, Ronald? Com certeza. E esse ano é o quarto ano que a gente participa da festa do Paulo e ele nos surpreende a cada ano. Cada ano que passa o Caltribus fica melhor e a gente prestigia aí com a equipe da Desmede de Olímpia e junto com um parceiro nosso, que é uma indústria farmacêutica que se chama Cimed. Estaremos presentes aí na festa. E eu acho que a festa, ela tem uma visibilidade muito boa em todo o interior do estado de São Paulo. E é uma oportunidade de trazermos clientes, amigos, para estar conhecendo a nossa região. E essa é a primeira vez, doutora Elencar, que a gente conversa desde que você foi presidente da Unimed, né? Que prazer! A vida ficou muito corrida. A Unimed de São José do Rio Frente é uma empresa muito grande. Nós temos mais de 260 mil usuários, mais de 1.400 cooperados. Então, realmente é uma atividade muito intensa. É uma questão de gestão que envolve fatos novos a cada dia. Doutor, qual é a importância de participar, de estar junto de um evento tão importante para a nossa cidade, para toda a nossa região, como o Rio Preto Roda e o Contribus? Veja, o Rio Preto Contribus é a maior festa de São José do Rio Preto. Lá passam milhares de pessoas nesses dias e a Unimed não poderia ficar de fora desse maior evento de São José do Rio Preto. Nós contamos com um sistema de apoio relacionado à saúde, que é uma ambulância UTI, um ambulatório que visa atender não só os peões, que na verdade eles praticam talvez um dos esportes mais perigosos que nós temos, mas também toda aquela população que frequenta esse espaço naqueles dias. Então, para a gente é uma responsabilidade muito grande, mas a Unimed não é só o Rio Preto, ela tem uma estrutura mais do que suficiente, mais do que profissionalizada, para atender esses dois setores. Bom, Elaine, há quantos anos fazendo assessoria do Rio Preto Roda e o Contribus? Adquirindo, adquirindo maioridade... Dezoito anos. Dezoito anos. Sem brincadeira. Parece que foi ontem, né? Sim, parece. Dezoito anos. Bom, e nesses dezoito anos, tanta coisa mudou, né Elaine? A tua empresa mesmo foi acompanhando, por isso que está aí até hoje, porque a comunicação de uma forma geral mudou muito, né? Sim, a gente mudou bastante a forma de se comunicar. Além da assessoria de imprensa, a gente acompanha o Paulo com a nossa produtora de vídeo, então o vídeo que foi exibido aqui, os comerciais de TV, as peças todas de vídeo, e também as redes sociais, Facebook, o Instagram, e a gente percebe, assim, um engajamento muito grande pelas redes sociais. Gente, então bora lá, bora lá para o empreendedor. Bora para o Contribus.